Aí, pessoal, beleza? Vamos transformar aqui 210 graus em radiano. Como é que fazemos isso? Vamos repetir aqui o 210 graus e nós vamos dividir por 180 graus. Então, para transformar graus em radianos, você divide por 180 graus e multiplica pelo π. Pronto, o que falta agora? Falta você simplificar a fração. Dá para simplificar o 210 por 30? Dá 210 dividido por 30, vai dar 7. E o 180 dividido por 30, vai dar 6. Então, nós temos 7 sextos de π, o quê? Radiano, assim que você transforma radiano, graus em radiano, beleza? Se gostou, compartilha, é nóis!